e aí pessoal tudo bem com vocês avançando essa novilha aqui pessoal arriando ela pela primeira vez hoje é a primeira vez que ela é colocado um arriador nos pés dela mas eu acho que vocês já estão percebendo que o bezerro dela não é esse esse aqui já é um bezerro de mais de 30 dias o bezerro dela é aquele pretinho ali galera mas olha só como eu faço aqui logo quando uma vaca uma novilha pare ela tem aquele leite que chama de colosso aquele leite amarelo e o bezerro nasceu ontem o bezerro não consegue mamar todo o leite e a gente não pode deixar o restante de leite no uberi da vaca a gente tem que esgotar esgotar o uberi da vaca tirar todo o leite que tem a vaca ela tem ali uma certa inflamação no uberi e enfim a gente tem que ir tirando o leite para o leite limpando começa 4 dias 5 dias aquele leite amarelo ele termina de sair e a partir daí sai um leite branco aí enfim a gente tem que arriar a vaca de manhã e à tarde uma que é para amansar porque é novilha e segundo que é para desgotar tirar o leite do uberi dela isso é essencial tem que fazer e eu faço aqui dessa forma só esse bezerro aqui logo quando ele nasceu a gente ensinou ele mamar em uma vaca diferente a cotó essa aqui ó a vaca cotó a gente ensinou ele a mamar nela porque a gente aí eu comecei a tirar o leite aqui pessoal tirei ali no chão puxei o leite no chão aí entendeu diminui meu trabalho o trabalho que era para eu estar fazendo era para eu estar ali pegando no peito da vaca o bezerro está fazendo por mim o trabalho é um bezerro que é ladrão é um bezerro que rouba aqui no curral se a gente vacilar e deixar uma vaca riada ele vem e mama o leite mas nessa hora nesse momento é ele está me servindo está tirando aí o leite é fazendo o trabalho por mim eu estou aqui mostrando para vocês como que eu estou fazendo é uma novilha primeira cria aquela novilha lá que mostrei para vocês ela é de 2019 pariu ontem aqui é um lindo bezerro olha só um bezerro macho um bezerro lindo olha só galera enfim estou aqui arriando ela pela primeira vez ela é meio aqui mansa aquela outra ali que está ali fora quando ela pariu ela vai ser mais braba isso eu já sei ela é meio que arisca ela não deixa nem a gente ir para ela não dá nem as costas porque geralmente eu gosto de ir para aqui ó eu estou aqui na traseira dessa novilha porque para mim ficar olhando o Uber dela ver se o Uber está crescendo ali é uma novilha ela está prenha e eu sempre gosto de ficar aqui nessa posição por trás do animal para mim olhar aqui o Uber dela se está crescendo entendeu e ela nem dá as costas ela nem deixa eu fazer isso ela é mais arisca aquela que está ali fora ela é muito mais arisca aí essa aqui ela pariu ontem pessoal está aqui o bezerro dela o bezerro mamou mas tinha uma certa quantidade de leite ainda no Uber e a gente tem que retirar coloquei ela amarrada aqui meu curral não tem murão ainda aqui no meio vou providenciar mas também dá certo amarrar aqui no morão do brete amarrei ela deu um trabalhozinho né a corda estava longa aí eu colei ela encostei ela aqui ó coloquei um a corda no pescoço com o cabresto que na verdade também é errado a forma certa pessoal é essa aqui ó e olha essas duas novilha aqui ó de cabresto ó e com um taco de corda a forma certa é essa a gente deixar a novilha um cabresto e um taco de corda bem grande essa corda ali ela tá pequena não dá nem para amarrar no morão a corda tem que vir aqui onde eu estou no chão e a vaca vai para a roça e com a corda arrastando na hora que a gente quer arriar a gente pega aqui a corda a gente pega aqui a corda que a corda vai estar aqui no chão e vai até o cabresto é somente coisa ali para não ficar toda hora a gente tem que ir acertar um laço tem que passar no cabresto isso aqui é passado isso aqui é passado a gente tem que uma forma melhor de amassar no ovelha é essa daqui ó essas duas aqui foram no ovelhas amassadas de primeira cria a corda ficava no chão eu vim aqui ó calma jurema calma quero só mostrar aqui enfim enfim pessoal pegou na corda ali já tá com cabresto é só puxou colocou no morão amarrou e enfim dá para trabalhar sozinho mesmo assim eu consegui arriar ela sozinho aqui ó sozinho só com a ajuda do bezerro aqui que eu tô tendo ajuda do bezerro para ali ó terminando de tá ali terminando de tirar o leite por mim a tarde eu coloco ele para mamar de novo até uns 4 dias aí quando o leite estiver limpo aí ele já não pode mamar mais porque é um leite que já me serve para mim comercializar para me vender daqui uns quatro a cinco dias o leite já tá bom eu já começar já dá lá para comercializar enfim a gente sabe quando o leite tá bom quando ele tá branco e é mais ou menos isso leva um leva uns cinco dias mais ou menos para a gente tirando direitinho tirando de manhã e tirando a tarde leva aí uns cinco dias para o leite tá limpo mas é isso aí pessoal cabrestinho na novilha vou colocar um cabrestinho nela ali eu tenho ali uns 30 metros de corda que é para mim colocar cabresto em todas as vacas entendeu coloca um cabrestinho deixa uma corda longa arrastando no chão na hora que a gente quer amarrar ela ali ó só pegou a corda no chão amarrou lá tá resolvido coloca o arreador hoje foi a primeira vez dela ela esbanjou algumas reações mas vocês estão vendo né durante esses cinco minutos de vídeo aqui ela tá tá calma tá tranquila daqui a dez dias não precisa mais nem amarrar ela no morão ela já já pegou o costume aprende muito rápido questão de dez dias ela tá tá no ritmo e é isso aí pessoal a cara tá no curral me atrasei bastante agora são mais de oito horas da manhã muito mais né na verdade hoje eu vou tá iniciando fornecer ração definitivamente a minhas vacas fornecer ração elas aí quando elas estavam no pasto de aluguel alguns dias atrás eu acredito que fiquei ali uns dez dias mais ou menos fornecendo ração a elas enfim aí os gastos ficava muito os gastos com o aluguel de pastagem os gastos com a ração aí o leite saia muito caro aí eu acabei que não parei trouxe as vacas para cá um pasto verde mas já passaram por cima do pasto as vacas hoje deram aquela descaída sim com certeza emagrecer um pouquinho aí enfim a partir de hoje agora finalizando o vídeo já finalizei aqui a a luta do gado já tirei o leite já o carro do leite já veio fazer a entrega a última novilha era essa que eu tava arriando que eu tô amassando ela aí é isso aí a partir de agora já vou colocar os coxos aqui hoje eu vou dar ração as vacas soltas sem cabrecho entendeu aí a tarde quando eu tiver arriando elas para tirar o leite já vou colocar no cabrecho em cada uma e a partir da manhã eu começo a fornecer ração a elas cada uma no seu coxo amarrada porque aí eu consigo controlar a quantidade de ração que cada vaca vai comer tem vaca aqui que só merece comer dois quilos de ração mas tem vaca que merece comer 45 e aí a vaca comendo amarrada comendo de forma individual sai daí sai olha pessoal esse bezerro aqui essa é a mãe dela por isso que ela tá aqui perto calma aí seu filho tá me ajudando aqui sai para lá é isso aí pessoal vou tá fornecendo a minha vaca hoje vai ser meio que desorganizado os coxos ali da escoxo e elas vão se virar para comer à vontade aí e aí a partir de amanhã eu começo a fornecer ração a elas cada uma de forma individual porque aí eu consigo controlar a quantidade de ração para cada vaca eu vou tá mostrando isso para você em seguida vou tá mostrando ração que eu vou tá fornecendo depois os os cabrechos aí colocando nas vacas vou tá ensinando a vocês como que eu faço os cabrechos e tal como que eu coloco enfim vocês vão tá acompanhando aqui minha rotina né trabalho que eu vou fazendo aqui com as vacas tá compartilhando aqui é com vocês isso aí pessoal bezerrinho acho que já terminou aqui agora eu vou desarriar a vaca soltar ela para roça com bezerro vai comer uma raçãozinha aqui do lado também hoje vai chegar aqui um reprodutor que eu adquiri é um melori vou tá mostrando para vocês é ele em breve também é isso aí pessoal então vou finalizar o vídeo por aqui vou nesse ração à vacaada e é isso aí valeu pessoal finalizando o vídeo por aqui despedindo vocês fiquem todos com deus até o próximo vídeo se deus quiser e aí e aí